Você vê de futuro pra quem tá na internet assim como você, você é um cara que, pelo que você tá falando, você faz sucesso pelos seus números, os números comprovam o seu sucesso do seu site e tal. É um sujeito que eu acredito que esteja fora da curva, porque tem milhões na internet, mas poucos comparados aos milhões fazem sucesso. Você tá numa posição privilegiada, mesmo assim, o que você projeta pro seu futuro? Quando você estiver com uns 40, o que você fala? Cara, eu brinco muito que a internet é igual o jogador de futebol, né? Todo mundo sabe fazer, mas que dá certo, mesmo que acaba dando certo de alguma maneira, é 2% ali, né? É carreira curta também? Carreira curta também, um Neymar barra o Whindersson Nunes é um em um milhão, né? Não é toda hora que tem, né? Agora assim, projetar coisas pra internet, eu tô na internet há 10 anos, então eu peguei esse comecinho, né? Abri umas portas aí pra uma galera aí também, assim como o Rafi Abbas, o PC Esqueira, uma galera de internet. Então, cara, eu acho que não tem mais como eu fugir do meio da internet, né? Meu primeiro emprego, pra você ter ideia, foi no Necrotério. Trabalhava no Necrotério. Certo, o que você fazia? Eu fazia etiqueta que ia no pé do morto. Mas chegava a etiquetar, de fato, ou não? Botar lá? Não, Deus me livre, não. Mas eu fazia etiqueta lá e passava no meio da galera estar dormindo ali, né? Então eu não trabalho tanto quanto esquisito. E aí eu falei, não, não dá pra trabalhar aqui, não tô conseguindo, né? Eu saí e fui pra uma revista pornô. Então, assim, eu já sou um para-raio de coisa maluca, entendeu? Eu já sou um para-raio de coisa maluca. Ou seja, a internet salvou minha vida, né? Se a gente for ver aí. E acho que não tem mais como fugir. Você tinha tudo pra dar errado? Ah, não sei se pra dar errado, mas eu acho que o futuro ali de Necrotério pra revista pornô, esse meio termo aí, não dá coisa boa não, né?